Minha Nossa Senhora, mano, o que acabou de acontecer aqui, velho? Eu tava dentro desse furgãozão aqui, ó, mano, e o motorista simplesmente, mano, enfiou ele dentro da piscina com tudo, velho. Minha Nossa Senhora, mano, que barbeiro, galera. Bom, galera, no vídeo de hoje nós vamos ver uma mensagem secreta que apareceu aqui no Brookhaven, beleza? E pra você ficar por dentro de tudo, assiste esse vídeo até o final, beleza? Bom, galera, sem muita enrolação, já vai se inscrevendo aí, já vai deixando seu like pra dar aquela fortalecida, porque no vídeo de hoje, galera, eu vou mostrar uma coisa muito da hora que apareceu aqui no Brookhaven, tá? Na real, eu não sei se tem que fazer alguma coisa pra essa mensagem aparecer, se a gente tem que descobrir algum, sei lá, algum mecanismo secreto pra ativar aí pra essa mensagem aparecer, mas apareceu uma mensagem próxima àquela mensagem da Buxa. Lembra, mano, quando tinha aquela mensagem da Buxa que a gente ficou tentando adivinhar o que era e tudo mais? Então, parece que agora tem mais uma mensagem aí relacionada com a Buxa e a gente vai ter que solucionar mais esse mistério, beleza? Quem ajudou a gente dessa vez foi o Hacker. Lembra do Hacker que sempre ajuda a gente aqui, mano, mostrando várias coisas pra gente aqui no Brookhaven? Então, ele conseguiu descobrir essa mensagem e eu não sei se ela simplesmente apareceu do nada ou se a gente tem que fazer alguma coisa pra ela aparecer, beleza? Então, vamos ver se a gente consegue descobrir como que essa mensagem faz pra aparecer, galera. A primeira coisa que a gente vai precisar fazer é ir em direção ao nosso querido shopping aqui do Brookhaven, beleza? Ah, e uma novidade que eu tenho pra contar pra vocês aqui, galera. Quem tava na live de ontem já viu, né, já sabe daí. Se você gosta de Robux, mano, e você quer ter Robux, chegou o seu dia de sorte. Por quê? Eu criei um novo jogo, beleza? Inspirado naquela série Round 6, beleza? O jogo se chama Round Game, beleza? É um jogo aí inspirado em Round 6. E o que nós vamos fazer, galera? Nós vamos fazer um campeonato desse jogo, aonde o vencedor irá levar pra casa nada mais, nada menos do que alguns Robux aí na sua conta, beleza? Então, olha só que da hora o que eu tô fazendo, mano. Eu vou pegar esse jogo aí, né, a gente vai fazer um campeonato e quem tiver jogando ele vai poder ganhar Robux de verdade, beleza? Ontem na live a gente tava testando algumas coisas e parece que tá tudo ok pra gente poder jogar hoje e ver realmente quem vai ser o ganhador desse campeonato aí do Round Game, beleza? Bom, daqui a pouco eu mostro pra vocês qual que é esse jogo. Vamos ver primeiro aqui qual que é essa mensagem secreta que apareceu, beleza? Pelo que o hacker disse, galera, a mensagem secreta tá aparecendo atrás aqui, ó. É verdade, mano! Olha isso daqui, galera! Tem uma mensagem mesmo aparecendo aqui. Olha isso aqui. Se esse menino deixar eu sair, né? Se esse menino deixar a gente ver, né, mano? Se esse menino deixar a gente ver, a gente consegue ver. Olha isso aqui, mano. Tem o Bulgstra was here, que era a mensagem que a gente já sabia, né, mano? E agora tem uma nova mensagem, mano, que é Kaida was here. Olha isso daqui, mano. Quem é Kaida, galera? Meu Deus do céu, mano. Quem que é Kaida, velho? Da onde surgiu essa mensagem, mano? Quem que é Kaida? Mano, por que o Ovo Bag tá colocando essas mensagens secretas aqui, mano? Ó, pra vocês verem como não é mentira, mano. O David aqui, ó, ele me mandou a mensagem mesmo, mano. Olha aqui, ó. Ele me mandou a mensagem aqui, ó, falando... Ai, Bugou, corre lá no negócio do Top Model, porque apareceu uma mensagem secreta, mano. O Kaida was here. Kaida was here, que significa que o Kaida esteve aqui, tá? E quem que agora é esse Kaida, galera? Agora, mano, a gente já sabia quem que era a Bulgstra, né? A gente conseguiu conversar com a Bulgstra aqui. Pra quem não assistiu esse vídeo, eu conversei com a Bulgstra, tá? Adicionei ela no Roblox e consegui conversar com ela, tá? Ela me explicou algumas coisas aqui do Brookhaven. Se você ver aqui, ó, no Roblox e digitar Bulgstra, ó, vai aparecer uma pessoa, beleza? Que é a Buggy. Se eu não me engano, aqui, ó, Buggy, ó. Pode ver que, inclusive, ela tá... Não, eu achei que ela tava jogando agora. Ó, pode ver aqui, ó, que a gente é amigo. Então, eu conversei com ela e ela me explicou algumas coisas aí que ela é sobrinha do Wolfpack. Eu acho que é sobrinha ou prima, alguma coisa assim, tá? Ela é algum parente aí do Wolfpack e por isso que ele colocou que ela estava aqui, né? Na real, a gente ainda não sabe exatamente o porquê que tava aqui. Inclusive, na época que eu conversei com ela, perguntei se ia ter algum ataque zumbi, né? Alguma coisa assim. E ela disse que não ia ter, né? Só que a gente não confiou nela, mano. A gente não confiou nela porque a gente falou, ah, mano, será que não vai ter mesmo? A gente já tava tão achando que ia ter o ataque zumbi que ela falou que não ia ter e a gente nem confiou. Mas agora, galera, surgiu esse Kaida was here aqui, ó. Kaida was here. Vamos ver se a gente acha quem que é esse Kaida aqui, né, mano? Vamos procurar aqui em pessoas. Vamos ver quem que é esse Kaida aqui, mano. Ó, tem Kaida, Kaida Love. Ó, tem só o Kaida aqui, ó. Kaida, arroba Kaida. Kaida, arroba Kaida aqui, ó. Essa pessoa que deve ser esse aqui, mano. Só pode ser essa... Vamos ver se ele tem amigo, o Wolfpack. Se ele tiver como amigo, o Wolfpack... Ó, ele não tem nenhuma amizade. Ele tem 50 seguidores e ele tá seguindo uma pessoa só. Vamos ver quem que é essa pessoa que ele tá seguindo. Builderman. Ele tá seguindo o Builderman. Beleza, ele tá seguindo o Builderman. Tá, só que não tem nada. Ó, Kaida's Place aqui, ó. The Last Egg Hunt. Foi em 2012. Não dá pra saber muito quem que é esse Kaida e se realmente é esse Kaida aqui que o Wolfpack colocou. Porque vocês podem ver, ó, que tem um monte de Kaida aqui, ó. Kaida, 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 Kaida. Tem um monte de Kaida. Porém, essa não foi a única mensagem que apareceu secreta aqui no Brookhaven, né, galera? Não foi a única mensagem que apareceu aqui, né? A gente sabe também que lá na sala do prefeito aqui do Brookhaven também apareceu alguns nomes muito estranhos, mano. Começou a aparecer uns nomes muito estranhos. Eu não sei se são pessoas que estão ajudando o OPEC a criar o mistério do jogo. Se são pessoas que estão ajudando o OPEC... Mano, olha o cara do Round 6 aqui, velho. Olha o cara aqui, mano, do Round 6 aqui, mano. Do nada, mano. O cara do Round 6 aqui, ó. Vamos para a sala do prefeito. Prefeito. Vamos para a sala do prefeito. O cara do Round 6 aqui, ó, mano. Do Round Game. Olha que bonitinho, mano, o avatar dele. Que da hora. Bom, eu não sei, galera, se essas pessoas aí são pessoas que estão ajudando o OPEC a fazer, né, os enigmas aqui do jogo, ou construir o jogo, ou programar o jogo de alguma forma. Mas aqui, ó, dentro da sala do prefeito, se a gente apaga a luz, ó, aparece também alguns nomes muito estranhos, mano. Tem esse Avid aqui, né, que a gente já viu esse nome Avid aparecer em mais de um lugar, inclusive, né, ó. Tem esse Hannah Montana, JB, Fizzy Pine, White Ney, Christine e o Gavin. Esse Avid aqui, a gente já viu ele aparecer em mais de um lugar, tá? A gente já viu ele aparecer também. Vou mostrar para vocês. Deixa eu pegar a casa 24, 23, né, que é a minha casa preferida aqui no Brookhaven. Com certeza já pegaram, viu? O Joaquim já pegou a casa 23. Por que que você fez isso, Joaquim? Você é muito chato, Joaquim. Você não deixou a gente pegar... Casa legal a casa dele, mano. Não deixou a gente pegar, mas ele pegou uma casa muito legal. O Avid, galera, ele aparece na casa da base militar, tá? Então eu vou pegar aqui a casa da base militar. Deixa eu entrar aqui e vou mostrar para vocês, tá? Enquanto ela carrega, eu vou mostrar para vocês qual que é o jogo que a gente vai fazer o campeonato valendo Robux hoje, tá? Ó, o jogo, galera, é esse jogo aqui, tá? Você vai pesquisar aí, ó, Round Game no Roblox. E é esse jogo aqui, ó. Esse jogo aqui que é o jogo que a gente vai fazer o campeonatinho hoje, tá? Então participe da live aí se você quiser ganhar Robux. Você pode ganhar até mil Robux enquanto você estiver assistindo a live e jogando com a gente, tá? Já aproveita aí, já favorita o jogo, já deixa o like aí no jogo, beleza? Só clicar aqui, ó, entrar, favoritar o jogo aí, dar favorito, dar like no jogo para a gente poder jogar na hora da live, beleza? Bom, o Avid, galera, ele aparece aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aonde ele aparece, tá? Ele aparece aqui embaixo, ó. A gente vai ter que descer aqui, entrar no esconderijo. Aqui, deixa eu diminuir, ó. Vocês vão ver que a carta dele vai aparecer. Quer ver, ó? A carta do Avid aparece aqui dentro desse esconderijo aqui, ó. Vamos entrar aqui e vamos entrar aqui para a gente ver. Ah, não, aqui eu entendi no lugar errado. A carta está do outro lado, né? Aqui, ó. A carta do Avid aparece aqui também. Olha aqui, ó. Querido general, depois de visitar o hospital e ver o que a agência estava praticando, eu e o time médico resolvemos nos demitir. Por favor, considere fazer o mesmo. Oficial médico Avid. Olha aqui, galera, o Avid aparece mais uma vez aqui na casa militar, mano. Então, esses nomes que estão aparecendo aqui no Brookhaven, eles não estão aparecendo por acaso, tá? Se você está achando que eles estão aparecendo aqui simplesmente por acaso, galera, não é isso, tá? Eles estão, mano, realmente aí, mano, tem alguma coisa por trás da história, mano. Eu não sei se é porque eles ajudaram a criar o jogo, tá? Se eles, sei lá, ajudaram o Off-Pack de alguma forma, mas a gente... Meu Deus do céu, ele caiu de cara aqui, o menino. Mas a gente sabe aí que tem esses negócios aí estranhos acontecendo aqui no Brookhaven, beleza? Então, provavelmente, esse Avid vai ter mais algumas aparições aqui dentro da história do Brookhaven. E também, talvez, esse novo Kaida aí saiba de alguma coisa que a gente ainda não sabe, tá? Se você souber, sei lá, qualquer coisa, qualquer teoria, qualquer dica, é legal que vocês deixem aí nos comentários, porque eu sempre estou gravando vídeo lendo as teorias de vocês, beleza? Então, se vocês quiserem, deixem aí nos comentários certinho, tá? Para a gente poder descobrir aí o que está acontecendo, tá? Eu vou testar aí as coisas que vocês deixarem nos comentários para a gente tentar descobrir de onde veio essa mensagem, quem é esse Kaida. Se vocês tiverem qualquer teoria, deixem aí para a gente tentar solucionar mais nesse caso, beleza? E se vocês quiserem testar lá o jogo do Round Game também, que é esse jogo aqui, eu vou deixar o link dele fixado aí nos comentários para vocês poderem jogar, treinar, porque hoje na live vai ser muito divertido jogar com vocês e eu quero ver quem que vai levar para casa esses mil robôs, beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então se vocês assistiram até aqui e já deixaram seu like, aqui do lado está acontecendo mais dois vídeos de robôs, galera, eles estão bem legais, beleza? É isso, galera, muito obrigado, um beijo, tchau, falo!